Aí rapaziada, final de trinca aí, ó Churriando Vamos ver se encaixa o grego em boca mole, hein família Separei pouco tempo a guarda-gaiola Já tá dando os cantos, sexado certinho Olha que da hora, mano Ficando tudo enroladinho Não liga pras vozes aí, aparelho aqui Domingão de manhã é assim mesmo Esse filhotinho de trinca aí, ele tá com quatro meses já, quatro, cinco meses Só a grego em boca mole ouviu até o dia de hoje Coloquei na galinha, ó Lá dentro tem duas fêmeas de trinca, chamando, né? Olha o filhotão bonito Pai grego em boca mole, mãe filho de grego em boca mole Vamos ver se encarta, né rapaziada É o mês de agosto agora aí Também abriu, cheguei em agosto e ele já tá firmando já o canto E o encarte toca o dia inteiro, rapaziada Olha lá Ainda não dá pra entender o canto É isso aí, rapaziada Quem gostou deixa um like, se inscreve no canal Vamos acompanhar aí, né? Vamos desenrolar desse trinca lá Muito estranho o canto, né rapaziada? Bem enrolado Vamos ver, eu tenho outro aí que eu tentei encartar, né? Mas já peguei de adulto, né? Tá dando duas notinhas estranhas pra caramba De filho de grego em boca mole Encartando o grego em boca mole desde o ouro Não encartou, eu não deixei ele aqui em cima, né? Ele tá lá pra baixo Olha aí, olha aí Esse aí tá só churrilhado Se quiser comentar aí, rapaziada Quem acha aí pode comentar Olha só churrilhado Não dá pra entender se dá nota ou se não dá nota É nóis família Tamo junto Deus abençoe todos